Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais é o dia de chuva, muito ruim para trabalhar assim chovendo com esse frio. Eu não gosto de frio, gosto de calor, só mais o calor do que esse frio chato, mas a chuvinha de vez em quando é bem linda. Ali é o meu cantinho de trabalho, hoje estou com uma preguicinha de trabalhar. Aqui é a minha estufa que eu inventei de caixa, porque no frio tem que pôr as cartelas aqui para secar, senão não seca. E é isso aí. Vamos que vamos. Tem que trabalhar, então vamos. Tem que terminar a encomenda. Até um bocado aqui, pronto, uma caixa. Olha a rosa como está bonita. Tem outro botãozinho aqui, olha. Ah, que chuva escândalo. Começou a chuva de novo. Foi esse friozinho, é bom estar deitado, comendo a pipoquinha, sustente. Mas vamos que vamos trabalhar. E as contas estão para chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.